Eu tenho um sonho. Estou feliz de estar aqui vivenciando o evento que entrará para a história como sendo a maior mudança da nossa bela Crisópolis. Há mais de 100 anos um grande homem chamado Antônio Conselheiro pisou os pés na nossa cidade e construiu a nossa linda igreja. Essa construção foi um grande raio de luz de esperança para as pessoas pobres que eram exploradas pelos latifundiários da política. Este filho de Crisópolis veio como a mudança para por fim a longa monarquia que reina na cidade do bom Jesus. Mas agora devemos abrir os nossos olhos. Os olhos dos nossos irmãos que vivem num lugar sem perspectiva de mudança, de progresso e desenvolvimento. Encontramos aqui hoje um filho dessa terra que assim como eu sonha em mudar essa realidade que já dura mais de 20 anos. A minha pré-candidatura a prefeito de Crisópolis é pra valer. Que o bom Jesus abençoe a nossa terra e ilumine a nossa caminhada. Só Deus é grande. Música 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 Música